Classificados Portal Aldônia Excelente oportunidade no setor de turismo Com reportagem da RPC O local ganhou visibilidade Vende-se local turístico situado nas margens da Lagoa Chambré Possui 2,2 alqueires com completa infraestrutura turística O portal de luz possui 1.240 metros quadrados de construção com casas Salão de festa com piscina, cozinha, lanchonete, restaurante, chalés de pousada e churrasqueiras Reconhecido por órgãos de turismo regional e nacional O portal de luz recebe turistas na Lagoa Chambré Com a segurança da equipe do Corpo de Bombeiro no alto verão Possui pedalinhos, caiaques, barcos, carro para passeio com turistas E tanques de peixes para pesca Além do retorno do empreendimento com restaurante, lazer e pousadas A propriedade tem receita com mais de 4 mil pés de diferentes frutas Como limão, banana, coco, abacate e manga O investidor terá toda a estrutura em pleno funcionamento E com toda a mobília do restaurante, equipamentos e enxoval do chalés Classificados por Tal Autônia Deixe seu contato em nosso WhatsApp Receba mais detalhes, o valor e o contato do proprietário E com toda a mobília